José Aparecido, eu quero comentar a toda a mesa diretora do vereador José e em nome da vereadora Jô, comentá-lo a todos os vereadores. Eu queria aqui deixar meus sentimentos à família de José Ornelas, um amigo que a gente perdeu essa semana, onde eu tive o prazer de conhecê-lo e, na oportunidade, a gente andar junto em várias campanhas, era uma pessoa de grande inteligência, de grande, vamos dizer, que prestava um grande serviço em Serra do Ramalho. E também deixar meus sentimentos à família de seu Lourinho, conhecido como Lourinho do SESP, ali onde trabalhou muito tempo carregando estudante, inclusive eu fui um dos alunos que fui transportado através de seu Lourinho e depois, muito tempo, se prestou um serviço ali na Secretaria de Saúde. E também deixar aqui meus sentimentos à Edilson, da Agrovila 6, o pai de Bulão, que faleceu também essa semana. Então, a gente teve aí grandes percas essa semana em Serra do Ramalho. Meus amigos, em 11 de 2 de 2022, estivemos à presença do deputado Charles Fernandes no Eixo Ímpar, onde tivemos, na oportunidade, mais uma promessa ali dessa estrada. E quero dizer para vocês que eu espero muito que isso seja feito, até porque tivemos já várias promessas dessa estrada. Não moro no Eixo Ímpar, mas às vezes deixa a gente até assim, com um sentimento que essa estrada não vai ser feita. Porque me lembro, nas campanhas anteriores, onde o governador se fez fez um vídeo dizendo que ia fazer o Eixo Ímpar. E aí a gente vê, hoje, às vezes deixa a gente até triste, porque temos três grupos ligados ao governo. Nós temos o grupo do ex-prefeito Ítalo, nós temos o grupo do ex-prefeito do Anjos da Lapa e temos o grupo do ex-prefeito atual. E hoje, infelizmente, só continua na promessa. Como também temos ali na Grosvila 2, a construção de uma escola, onde era um projeto para nove milhões de reais e hoje se encontra em três milhões. Acredito eu que é só para começar, mas não termina. Porque não acredito que nove milhões de reais, para votar para três, vai terminar essa obra até as eleições. Isso deixa a gente muito triste, porque poucos dias atrás eu fiz um discurso aqui e queria que alguém me provasse uma obra do governo do estado de Serra do Ramalho. E eu continuo ainda com esse mesmo discurso. Mas eu queria aqui parabenizar o prefeito de Serra do Ramalho, porque naquela oportunidade que eu estive no Eixo Ímpar, com as promessas do Eixo Ímpar, eu vi uma grande reforma na escola da Grosvila 1. Quero parabenizar o prefeito pela aquela grande reforma. Eu acho que não sei nem se é uma reforma, se não é a construção, viu, Zé? E também, na mesma oportunidade, na Grosvila 5. Meus parabéns, vereadora Jô, pelaquela reforma, onde vários prefeitos se passaram e não tiveram essa... fazer aquela escola quanto eu conheço, que era enterrada ali, quando chovia, a água cobria tudo. E é uma grande reforma. Mas também, na mesma oportunidade, passei na Grosvila 7. E vi também, Tiago, meus parabéns por aquela reforma da sua comunidade. Então, eu, diante daquela promessa, fiquei pelo menos satisfeito. Não nada contra aqui o deputado, porque eu sei que a vontade dele é grande de trazer a obra para Serra do Ramalho. Mas, infelizmente, não depende só dele. Depende do governador do Estado. E também aqui, mais parabenizando o prefeito, porque a gente está aqui, quando é feito alguma coisa, tem que parabenizar. Quando não está sendo feito, tem que criticar. Eu quero parabenizar também o prefeito pelo pagamento dos funcionários em dias de Serra do Ramalho. Eu quero parabenizar o prefeito também pelo repasso do imútil, todo mês certinho, e pagando, cumprindo com as suas obrigações. Não é porque ele está fazendo favores funcionários, é porque ele está cumprindo certo, aonde outros gestores não cumpriu. Como também, as parcelas anteriores, que ficou o parcelamento, ele está sendo pago. Então, desde já, eu quero deixar aqui a posição de Almiro. Às vezes alguém pergunta, mas Almiro não tem lado, eu tenho, eu sou do lado do povo. E quando a gestão está fazendo alguma coisa pelo povo, vou estar pronto para ajudar a fazer, porque só quem ganha é o povo. Então, são minhas palavras. Meu muito obrigado. E quero agradecer aqui o deputado Diego Coronel, pelo seu trabalho na Góvila 4, a sua pavimentação, e que o povo vai saber muito bem e retribuir aquilo que foi feito naquela comunidade. São minhas palavras. Muito obrigado.